Olá! Se você é novo aqui no canal, opa, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se você estiver de casa, vai para mais um vlog? Hoje vamos começar um vlog de trabalho. A gente vai começar a cortar os papéis para sublimação. Você vai começar a conhecer essas palavras que a gente fala aqui nos vlogs, tá? Eu vou virar aqui o celular, já vai deixando teu joinha, se você está gostando dos nossos vlogs. Já se inscreve aqui embaixo para fazer parte da família. Esse vlog aqui, ele vai ter início hoje, que é sexta, que a gente está cortando os papéis. Mas ele só vai continuar amanhã, que é sábado, que é o dia que a gente vai na casa da irmã Miriam fazer as batidas, que eu vou mostrar. Vou explicar o que é durante esse vlog. Mas aqui eu vou mostrar primeiro os cortes, né? A gente tem que primeiro cortar o papel, para depois bater no tecido e para depois começar a costurar. No último vlog, você viu eu fazendo os forros, que é feito para colocar dentro do travesseiro. Vamos lá agora, cuida! Daí a gente está aqui cortando. Esse é o primeiro processo, não. Não é o primeiro processo, não é o primeiro processo, é a fabricação. É a fabricação das artes, né amor? Isso. Aqui foram vários dias de trabalho já, o Isaías com o Berg, fazendo essas artes. São almofadas decorativas, vão ficar muito lindas. Assim, não vejo a hora de ver elas prontas. Elas são almofadas de colocar no sofá, na cama, para decorar, sabe? Aquelas de frase. Não dá para ver direito, porque quando elas são exportadas, para bater na peça, a gente faz elas espelhadas. Elas estão em verso. O Isaías está concentrado, ele não fala muito. Mas elas vão ficar bem bonitas, ó. Elas ficam assim, ó. Porque elas vão ser batidas no tecido. Aí elas vão aparecer de verdade. A gente vai cortando aqui, para deixar tudo organizadinho, para amanhã a gente continuar, tá bom? Pronto, gente. Finalizando essa parte, né? Como é que é feito o processo todo? O processo todo a gente senta no computador, faz as artes. Aí a gente vai numa gráfica, onde é impresso num método, num papel, né? Certo? Essa câmera, assim, fica ao contrário, né? Uhum. Ó. A gente imprime a arte espelhada. Aí depois que a gente imprime, a gente corta, né? Aqui é um amarelo bem vivo, só que quando fica assim no papel, ele fica... É um pouquinho assim apagado, né? Aí quando dá o calor da máquina, que passa para o tecido, que ele vai passar a impressão do papel para o tecido. Aí depois, aí nesse processo aqui, a gente está cortando. Aí a gente vai para a máquina, né? Que é justamente a máquina que nós não temos, que a gente vai na casa de uma irmã, amiga da gente, um casal, que é onde eles trabalham com um processo também de personalização, sublimação, e eles disseram para a gente que nesse começo agora ia ajudar a gente, é que a gente podia ir lá bater as peças, né? Por enquanto a gente não consegue nossa máquina, né? Então, você vai nos acompanhar, né? No caminho lá, quando chegar eu vou mostrar para você qual é a máquina, que eu vou mostrar para você como é que faz, né? Ah, e antes disso aqui tudo, a gente ainda tem que cortar o tecido. Cortar o tecido, né? Que é o tactile, e cortar o forro, né? Que a gente faz nossas almofadas, tipo almofada envelope. O que é almofada envelope? Nós vamos fazer a capa da almofada e o forro separado. Para que, no caso, se você adquire alguma almofada e por acaso derrame uma Coca-Cola, um café, você não se preocupa, porque as nossas almofadas que nós fabricamos, que nós iremos começar a fabricar, você pode tirar a capa e botar para lavar a capa. É como uma fronha, né? É como uma fronha, entendeu? Tem como você... Trocar. Trocar, né? Então, acompanha a gente aí, você vai ver, que depois que tinha batido no tecido, você vai ver como ia ficar lindo o trabalho. A gente volta nos próximos capítulos. Estou fazendo brigadeiro para o bolo. Fiz dois bolos. Um para a gente merenar e um para a gente levar para os irmãos. Eu não gravei fazendo bolo, porque eu sempre gravo esse bolo. É o bolo de cenoura. Já tem aqui no canal mil e um vlogs desse bolo. É muito fácil. Então, se você quiser, é só procurar aqui no meu canal mesmo, bolo de cenouras. Mas aí a gente está ali, cortando tecidos, para a gente já levar cortado. Depois ele fala um pouquinho sobre isso. No carro, talvez. Eu estou cuidando aqui, para a gente merendar. Quando a gente for para os irmãos, a gente volta no vlog, tá? Vamos todo mundo trabalhar! E é! Bora! Cuida! Bora, Luiz! Vai, grava para mim. Estamos na cozinha da irmã Miriam. Eu vou lavar a louça, mas vai gravar um pouquinho. Eu já almoçou, fui mostrar as panelas. Aqui tem uma carne que eu não sei o nome. Arroz, frango, que já acabou. Macarrão e mais frango, cozido. E agora a gente vai... Muito legal, eu nunca tinha visto assim. Nunca tinha visto um fogão assim. Fica mais perto, eu vou tirar uma foto. Vamos lavar a louça. Eu já almoçou. Eu já almoçou. Eu já almoçou. Eu não me importo encontrar a luz. Entre as ruas que eu construí por mim. Eu me importo. E então você veio me... And you showed me love that I never had seen before And now, when I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I Only you Can put my fire around And you can turn it all around And you can lift me off the ground So we can fly again 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 I've been trying hard not to go out of my mind And all I need right now is for you to stay the night But if you keep saying that you've got to leave Then I'm gonna be alright As long as you tell me that we ain't running out of time So dessa vez Vai amor, fala aqui no vídeo O que tu vai fazer agora Vai, fala Falar é? É Não, fala Vai amor, tá com pergunta zima? É, não é Tu disse que ia falar Gente, hoje nós estamos aqui, é outro dia Outro dia Já cortamos o texto Não, é porque nós começamos o vlog ontem Vai Vamos lá Eu tenho que Eu não me esqueci Só me lembrando mais não Algum dos irmãos não me lembrei Essa aqui é Mais aqui Não, já disse Eu apareci Vai, eu apareci Eu só disse que ia vir Mas ele está aqui Vai Pronto gente Nós é com Olha aí Essa aqui é a Beatriz Auxiliado Auxiliado Gente, como é combinado Eu falei pra vocês Que todo o processo A gente vinha aqui na casa De um casal de irmãos Que a gente conheceu Que foi aquele mesmo Irmão que nos emprestaram Aquela impressora Para começar Começando, né E eu falei pra vocês Quem está na confecção Nos traves Só que a gente ainda não tem Essa máquina aqui, ó Aí eles Prontamente, né Tá aqui O dois Vamos mostrar Aqui o irmão Ezequiel Irmã Miriam É um casal Abençoado por Deus Então já Estamos ajudando Usando Dando essa Força Daí a gente Vai começar Aqui, né Aí eu Eu acho Que faz uns Fá quanto tempo Pega mais Uma máquina Dessa aqui Você vê Como é que é Gente, aqui Aqui a impressão Ó Aqui é o tecido, né Você vai estar aqui Né É assim, irmão Ezequiel Se corre Isso eu tiver errado Não Tá tudo certo E agora A gente vai Fechar isso Isso É amor Daí Dá pra colocar O zíper Tá Aprendi Colocar a zíper Com a Miriam Vai Agora vamos esperar Já Vai Tem a contagem A temperatura 220 graus 26 segundos 30 segundos Já tá em 14 Vamos terminar Ela vai Solta sozinha O negócio é chique Viu É bom só Segurar É, senão ela Sobe o tudo Aí é Já tem isso Vai demorar Vai dar certo Agora Olha que lindo Ó gente O resultado É isso aqui Olha que lindo Olha que lindo Olha que surpresa Ficou lindo Agora vou costurar Agora quem vai costurar? Eu Vai lá com a lata de brinquedo A gente volta já Com o resultado Olha aí Quem foi que fez? Quem foi que fez? A Luna Ela é professora Não tá muito legal não Mas vai dar certo Ainda nem vai perceber De longe Tinha que ser uma Babuleta A primeira Mas ficou bonito Ficou Ô Ô Ô Vamos arindar Vamos arindar Vamos arindar Vamos arindar Vamos arindar Vamos arindar Estamos aqui Tomando café Né, Bia? Né, Luíde? Bia A Bia Eu sei Tá gravando largo Todo mundo aqui na área Arranhar a Bia de novo Comer mais E a Vitória tá ali Mãe Chegamos em casa Quando procuramos a chave da casa Nós esquecemos lá Na casa dos irmãos Vamos ter que voltar Pra buscar a chave Agora, ó É Pra encerrar o vídeo, né Nós explicamos pra você Todo o processo Criação da arte É Foi mostrado no vídeo Cortando tecido E tudo, né É E agora eu vim mostrar pra vocês O resultado Como eu falei pra vocês A gente mostrar Um pouco da viagem Até a casa daqueles irmãos Que a gente conheceu Que nos emprestaram Impressor no começo de tudo E Eles Lançaram, né A proposta de sair É Gente Vocês podem vir bater as peças De vocês Até enquanto vocês não Compram a máquina De vocês, né Então Aqui é o resultado Vem aqui, amor Hoje quem é o locutor Sou eu A Karine tá gravando Então, ó Aqui é um trio de almofadas Gente, ó Há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá É um versículo Visualize Vou lá Vou lá, meu amor Visualize No seu sofá Esse trio de almofadas Vamos lá Vai, continua Esse outro aqui Aqui é um versículo Que tem no livro de Jó, gente Certo? É Esse outro aqui, né Gratidão gera milagres, né Aqui, ó O outro O outro kit, né Quem planta Fé Cole milagres, né Esse outro aqui, ó Floresça Onde Deus Te Plantou As flores Aí tem esse aqui do meio Aqui é um almofadazinho do meio E lá Outra frase, ó Confia Espera Descansa Né E o outro aqui, por último, ó Esse outro kit aqui também, ó Alegria Aí tem essa peça do meio E o outro Felicidade, né Então Esse É A gente já trabalhou com o travesseiro Mas devido É Eu ter voltado a trabalhar no comércio As máquinas ficaram paradas E a gente não teve força De Voltar A usar as máquinas E eu tive que vender as máquinas Até por questão financeira de necessidade, né Mas dessa vez É Pela misericórdia de Deus Eu consegui tirar minhas férias E a gente tá conseguindo novamente Colocar Esse pano aqui Na verdade Isso aqui, gente É o nosso pano B, né O nosso plano A É o meu trabalho Que eu tenho, né De vendedor Mas o comércio não tá fácil Não tá legal Eu tirei o mês de férias Pra que eu pudesse Organizar tudo isso aqui Pra Quem sabe Se tornar o pano A Que o sonho da gente é esse Eu tá mais presente no canal Mais aqui Junto da Karine, né E a gente Gente Isso aqui A gente não tem encomenda de ninguém Ninguém encomendou nada, viu É a sua encomenda Aqui É a pior história É Aqui É isso aqui, gente É a fé Pra finalizar Aqui não tem nada vendido ainda, né Mas quem planta a fé Cole milagres Então a gente É muito grato a Deus, né E a gente vai trabalhar em cima disso aqui, gente Pra gente conseguir comprar a nossa máquina Aquela máquina que eu mostrei pra vocês no vídeo Né Que é o nosso sonho agora É Eu sempre tava falando com a Karine agora no retorno de voltar pra casa Eu disse, Karine Eu não peço a Deus dinheiro, não Eu peço a Deus saúde pra mim, pra minha família, né E sabedoria para que eu possa administrar os planos e objetivos que ele coloca no meu coração em prática E um dos planos e objetivos que a gente tem é esse aqui, né Tá sendo um pouco difícil devido aos custos Mas nós estamos investindo e acreditando que Deus vai nos honrar no nosso trabalho, né E eu creio que, então Compartilha, se quiser já fazer curte, né O nosso aí, o nosso trabalho E se se interessar, se você é daqui de Fortaleza, do Ceará ou até de outro estado A gente vai ver aí se a gente consegue enviar E nós vamos trabalhar, gente, em prol Da gente conseguir a nossa máquina, nossa prensa, né Nossa prensa Nossa prensa plana, né Que é o nosso... Através da prensa a gente pode fazer camisa personalizada Imãs de geladeira, né A gente pode fazer várias coisas, né Então, um dos trabalhos é esse Eu não nem... Pra falar a realidade pra vocês Opa Aí Pra falar a realidade pra vocês, ó Nós... É... Imprimimos mais, gente, ó Nós imprimimos mais, vou mostrar pra vocês aqui É... Nós imprimimos 58 estampas Se eu não me engano, dá 17 kits Mas, como a gente foi na casa dos irmãos, né A gente não poderia... Não podia usar... Abusar da bondade dos irmãos, né, gente Mas ainda falta a gente ir fazer todas as estampas aqui, ó Várias estampas, ó Foi tudo eu e o Berg que nós fizemos as artes, ó Tem estampas muito bonitas ainda para ser batidas no tecido, né Então, a nossa peleja agora É... Conseguir... Várias estampas bonitas, gente, ó Nossa peleja agora é conseguir comprar a nossa máquina Pra que a gente possa fazer tudo, né Então... Essa aqui vai ficar com uma próxima viagem Uma próxima vez, né Vamos trabalhar pra que a gente possa Juntar o dinheiro e conseguir comprar a nossa máquina No próximo vlog, a gente vai juntas Costurar essas almofadas, tá Aqui é o tecido, ó Está batido E no próximo vlog, nós iremos costurar Eu e você Então, fica por aqui Pra gente ver essas almofadas prontas Se quiser fazer o seu pedido Me chama lá no Instagram Que a gente conversa Como são fronhas Se você quiser Você pode comprar um kit Vai o travesseiro E depois você compra só as fronhas Pra você ir trocando E decorando a sua cama Seu sofá Esse é o início De um grande sonho Então, fica por aqui Se inscreve no canal Deixe teu joinha A gente se vê no próximo vlog Vai amor, finaliza Deus te abençoe Abençoe a tua cama Olha pra cá A paz do Senhor Tchau Fomos buscar a chave, viu? Deu certo Cuida